Bom dia, bom dia pessoal! Então, hoje eu tomei um café, 6h19, graças a Deus, né? O terceiro dia da viagem e não teria como ser diferente, né? Não precisei sair cedo, aí dormi mais um pouco, né? Descansei melhor, graças a Deus. Aqui é o café da manhã, pessoal. Pousada Ipanema, tá? A pousada Ipanema, ela fica aqui, bem aqui na avenida central aqui, de Teixeira de Freitas, tá? Então você vai entrar aqui naquela avenidazinha aqui que dá acesso ao centro. Bom dia, meu amigo! Muito obrigado, hein? Vou indicar para a rapaziada, hein? Muito bom! Um abraço! Valeu, obrigado! Esse aqui é o dono aqui, tá pessoal? Aqui é a pousada Ipanema. Vou mostrar aqui para vocês. Tem direito a café da manhã, pessoal. Paguei R$80, tá? Aqui, ó. Show! E é grande, tá? Vai ali, ó. Vem isso aqui tudo, tá? E do lado ali, ó, no restaurante, ali tem tudo, pessoal. Tem janta, carne de sol, tá bom? Vale a pena. Então vamos lá. Hoje é sábado, hoje é sábado, hoje é sábado 8 de julho, terceiro dia da viagem, daqui até a minha casa. São exatamente 900 km, pessoal. Cara, eu acho que eu vou dar essa quebradinha aqui, ó. Vou aqui no posto. Eu vou ali calibrar os pneus, né? Que estão frios. Enchi o tanque ontem aqui, como vocês viram, né? Então a BR tá ali, ó. Na minha frente ali, pessoal. E aqui eu vou calibrar o pneu. Como ele tá frio, eu vou sair tranquilo. Minha próxima parada será aqui na divisa de estados, né? Bahia Espírito Santo. Então, graças a Deus, tá fluindo. Né? Que o Senhor me guie e me proteja. Assim seja, amém. Pessoal, na BR, radar de 40. Então, pessoal, aqui em Teixeiras de Freitas, tá aqui, ó. Teixeiras de Freitas, cidade olímpica. É... Aqui você vai ter acesso... Tá frio, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Aqui você vai ter acesso, pessoal, a Caravelas, na Bahia, né? É um lugar turístico fantástico, Caravelas. E a Prado, né? Quem é que nunca ouviu falar em Prado aí? Acredito que deve ter alguém aí vendo esse vídeo. E vai dizer... Caramba, eu estive aí agora, rapaz. Que foi em março, né? Aquele Fast Moto aqui, top. Eu ia vir, mas por motivos superiores, não deu pra mim vir até aqui. Então, pessoal, é isso aí, tá? Teixeiras aqui já começa a te jogar aqui pra dentro, ó. À esquerda. 60 km é Prado. Caravelas fica à frente mais um pouco. E tantas e outras praias incríveis que tem aqui na Bahia, tá? Se um dia você não quiser esticar lá pra cima, né? Pro Nordeste. Vem até aqui, meu camarada. Vem até aqui, né? E dá um pulo ali em Porto Seguro. Que é logo aqui na frente, aqui. Então, meus amigos, só pra concluir, tá? Tira a tua moto da garagem. Se você tá estressado, compra uma moto. Se você não tem uma... Se tua vida não anda bem, teu casamento não tá legal... Compra uma moto, meu irmão. Compra uma moto e vai, ó. Isso aqui, ó. O teu mundo aqui é diferente. Valeu? Então, é isso aí. Saí da Paraíba, lá de Campina Grande, ali do ladinho ali. E saí no sábado. Aí, hoje é o terceiro dia. Pessoal, parece que eu comecei agora. Graças a Deus. Não sinto uma dor na unha. Graças a Deus. Tá? Isso aqui não tem preço. Como sempre eu digo. Mais um radazinho de 40. Isso aí. Show de bola. Ai, caramba. Olha quem tá aqui no meu retrovisor, ó. Ó. Ó lá. Tá vendo? Olha o brilho dele, ó. Eita, e você aí, meu irmão? Você com saudade de vir pra cá. Fala que tá, fala. Ah, meu irmão. Isso aqui não tem preço, meu irmão. Eu sempre vou bater nessa tecla, hein. Isso não tem valor, meu irmão. Olha lá. Olha que brilho lindo, ó. Ele apareceu. Dia de sol, graças a Deus. Os dois dias anteriores, todo nublado. Olha hoje como é que tá. Ó a coisa linda, ó. Já vi a previsão que no rio vai tá sol, temperatura de 31 graus. Então, louvado seja. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá. Olha que coisa tão linda, ó lá. Ai, caramba. Obrigado, meu pai. Obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Tá? Planejamento sempre, hein. Não pega a sua moto, não sai de qualquer jeito. Faz um planejamentozinho aqui, porque plano A, plano B, entendeu? Até o plano C aí você coloca aí na tua planilha aí, tá? Aconteceu comigo, né? Quando eu tava indo ali na Vitória, em Vitória da Conquista ali, o retentor da minha moto, ele estourou, o esquerdo. Entendeu? Então, eu tive que comprar um aqui no Rio, mandar pra lá, pra Sedex, né? Lá pra Paraíba, pra onde eu ia. E ele chegou primeiro do que eu, né? Esse vídeo já tá aí no canal, tá, pessoal? Quem não viu, eu levei lá na autorizada Suzuki. O doido é doido lá, me levou pra lá, me apresentou. E o trabalho foi incrível, tá? Pessoal lá, incrível. 100%. 100%. Vou deixar aqui, ó, o link deles aqui, tá? O endereço, o telefone. Precisou aí, ó, qualquer coisa aí na tua moto aí, só leva lá, tá? De confiança. Qualquer moto, hein, pessoal? De 1250 até uma 250 aí, leva lá. Valeu? Então é isso. Bora motocar? Bora motocar? Bora motocar que o tempo é propício, hein? Sabadão. Vem comigo? Olha essas retas aqui, pessoal. Olha que coisa aqui, ó. Olha aí. Lindo. Cadê a faixinha pontilhada? Cadê a faixinha pontilhada? Cadê a faixinha pontilhada? Cadê ela? Ó, não aceito crítica não, hein? A felicidade daqui é contagiante. Eu tô feliz pra caramba, graças a Deus. E tô querendo te contagiar também, tá? Esse é o único objetivo, tá? Bora viajar, rapaziada. Bora viajar. Vem comigo, vem comigo. Que a BR tá maravilhosa, tá boa. Temperatura aqui baixou a 18 graus. Olha lá como tá. Mas... Tô equipado. Tô bem. Então... Bora que bora. Aí. Será que eu vou te animar aí vendo isso aí, ó? Hã? Olha que coisa linda. Ó, meu pai do céu. Que maravilha, senhor. Isso é muito bom, pessoal. Isso aqui é muito bom. Sem mimimi, pessoal. Sem mimimi. Tá? Aqui eu falo que dá vontade, entendeu? Ninguém me patrocina. Graças a Deus. Meu canal aí é gratuito. Então vem comigo. Vem fazer parte aqui dessa felicidade aqui, ó. Primeiro nevoeiro da viagem. Já no finalzinho da Bahia. Aí, ó. Olha que imagem aqui, pessoal. Olha que imagem muito bacana aqui, ó. Parece até fumaça. Mas é o nevoeiro. Porque essa parte aqui é alta, tá? Aqui é o sul da Bahia, né? Limite de municípios Nova Viçosa e Ibirapuã. Bahia. Bahia, de meu Deus. É grande. A BR-101, pessoal. Pra atravessar ela aqui é quase mil km. Quase mil. É muita coisa, tá? E esse pedacinho aqui, tá, pessoal? Do início dela é até teixeira de freitas. Muita atenção, tá? Aqui as curvas aqui é cotovelo. Tá? As carretas vêm fechando. Como vocês estão vendo, ó. Não tem acostamento, tá? Aquilo ali é uma vala que tem ali, ó. Dos dois lados, tá vendo? É valas. Então, muita atenção. Lá e cá tem alguns buraquinhos ainda, tá bom? Muita dupla. Tanto no Espírito Santo, quanto no Rio de Janeiro, né? Passou o campus, ela abre toda. Então, foi embora. Então, eu acredito que eu fiz a escolha certa. Esse pedacinho aqui já tá legal, tá bom. Mas lá atrás ali, muito buraco. É, tem esse hotel aqui também, tá, pessoal? É o Rio Mucuri, tá? Aqui é a minha esquerda. É bem grande ele. Gigantesco. Então, você tem a opção também de dormir aqui, tá? Você vindo. Mas eu sugiro você dar uma esticadinha e ir até Teixeira de Freitas. 80 reais aí por cabeça, tá? Direito café da manhã. Cafézinho bom, farto, tá? Tem de tudo. Até mesmo porque você ali em Teixeira, você já tá lá em cima, né? Toma teu café. E parte. Geralmente, pessoal, 10 minutinhos é o tempo básico pro café da manhã, tá? Acordei hoje às 5h40. Me arrumei. Fui na moto. Guardei o que eu tenho que guardar. Quando eu cheguei lá, foi rápido. Aqui, ó. Olha a placa aqui, pessoal. Eu deixei a câmera ligada pra te mostrar, ó. Início do trecho. Sob concessão da Ecovia. Perdão, tá? Não é CCR. Ecovia. Olha a diferença, pessoal. Olha o asfalto. Olha pra isso aqui, ó. Aí. Ah. Isso aqui é noite, pessoal. Parece picha de avião. Aí. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu, galera? Então, você chega no Rio, chega em São Paulo, tranquilo. É tudo assim agora. É, pessoal. É, pessoal. Aqui estou eu, pessoal. De vista de estado. Bahia, Espírito Santo. Hum? Cheguei, galera. Pessoal. Pessoal. Divisa. Bahia, Espírito Santo. A Bahia está ficando pra trás, graças a Deus. A máquina está aí. Firme e forte. O nevoeiro. Aqui, ó. Olha como está isso aqui, pessoal. Muito, 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 muito lindo isso aqui. Show? Ali está. São Mateus 65, Linhares 150, vitória 280 km. Salve, salve, salve. Enfim, a divisa, Espírito Santo, Bahia. Graças a Deus Aqui cheguei É show papai Vou seguir pra lá Sona Deus 65 É isso aí pessoal Depois daquelas fotos ali Fiz a foto da capa do vídeo Primeiro pedágio Moto 1,80 Pra que cobrar né pessoal Só fazer a gente parar né Chega a ser chato né Poxa O que é que uma moto danifica aqui né Incrível Vai fazer o que né Bora pagar Tem que pagar a gente vai pagar Bom dia Tudo bem Moto 1,80 Tá aqui ó É pessoal Tá ali ó 1,85 Motocicleta 1,85 Show Obrigado Bom trabalho aí pra você Tá moça Deus te abençoe aí Deus te abençoe aí Deus te faça feliz É assim né irmão Tá trabalhando então Pessoal quando parar em praça de pedágio Cuidado meu hein pessoal Muito óleo Muito óleo Atenção Passa para bem pertinho da cabine Tá bom Outra dica aí pra você É incrível esse nevoeiro aqui na Bahia Não No Espírito Santo Divisa Olha pra isso aqui pessoal Tava um sal lindo né Aí E vai voltar né Se nevoeiro aqui é certo Eu nunca Eu acho que eu tenho umas 15 viagens por aqui Nunca deixei de ver isso aqui ó Nunca Agora eu vou confessar tá pessoal Motocicleta Numa picha aqui Dá gosto tá Muito gosto mesmo É Vamos lá A extensão da BR-101 No estado do Espírito Santo Vou colocar aqui pra vocês aqui tá ó É exatamente isso aí pessoal Tá Essa é a extensão da BR-101 Aqui no Espírito Santo Tá Até a divisa lá com o Rio de Janeiro Eita E a temperatura caiu hein 18 graus Pra você que nunca motocou por aqui Tá Atenção com isso aqui ó Muita atenção tá Isso é eucalipto Você vai encontrar muita Entendeu Essa aqui até que tá guardadinha ali ó Tá Mas em alguns casos você vai ver Galhos né Casca dela Pra fora Então Passa logo a visão tá Qualquer coisa Ultrapassa ele rápido Aqui é muita serra Eu tô no alto Tá bom Porque Aracruz né Não fica tão longe daqui Né A celulose E a fábrica dela da celulose Também aqui na divisa aqui ó Com a Bahia Então você vai ver muito Dessas carretas aí E são grandes né pessoal São 30 metros É Doze cavalos Quilômetro 4 Sul Estado do Espírito Santo Sete horas e 45 minutos Então Bora que bora Fala pessoal Passei Pedro Canário hein Tive que trocar ali a bateria da GoPro Não deu nem pra filmar pessoal Troquei aqui agora a pouco Então galera Saindo de Pedro Canário É muita curva tá Atenção aqui redobrada Use muito freio motor Tá bom Economiza aí ó A tua pastilha aí hein De freio Olha essa curva aqui pessoal Olha só Radar aqui tem pra caramba tá Ecovia Início da terceira faixa Isso aqui não existia não tá pessoal Isso aqui antigamente Antes de ser Sob concessão Era uma faixa só E cheia de buraco Aí eles cortaram isso aqui tudo Tá vendo ó É aquilo que eu falo Olha só essa sinalização aqui ó Uma coisa linda Aí Aqui você pilota aqui a noite Você tem essa visão aqui É incrível Entendeu A pista é bem sinalizada Olha lá Do início ao fim Tá vendo Olha lá Bora E aí rapaziada Vem comigo Vem Salve rapaziada Perímetro urbano São Mateus Cheguei São Mateus O nevoeiro já ficou totalmente pra trás Muita gente aqui gosta de pegar a pista local pra se adiantar Entendeu Eu prefiro vir aqui Que a pista local tem uns quebra-mão ali Entendeu Vem Aqui pessoal Muita Muita loja Entendeu Comércio aqui é forte São Mateus Espírito Santo Radar de 40 Pra quem é daqui de São Mateus O meu abraço Valeu Tô passando aqui na sua cidade Na garupa com Márcio Alves Se você não é inscrito aí no canal Se inscreva aí E bora que bora Só vê rapaziada Então BR-101 Entrei na reserva biológica de Soritama Aqui nunca vai sair da minha memória O ano era 2010 Radar de 80 O ano era 2010 Pessoal Olha lá Tudo abandonado aqui Tá vendo Olha lá Isso aí era um ponto base Né Era aquela polícia florestal Eles ficavam ali Então pessoal Lá na frente Ela vai fazer isso aqui Vocês vão ver Eu não apalho Apalho 97 Com a minha família Com a minha mulher Meus três filhos A mais velha Tinha ido de avião Tudo pequeno A palha quebrou A palha quebrou Eu não tinha seguro Eu não tinha seguro O que me salvou Foi aquele 0800 Que a bateria é liado Né Então eu liguei O cara veio lá de Linhares Olha lá Onça pintada O cara veio lá de Linhares No reboque Me resgatou Só que não cabia todo mundo Aí nisso parou O cidadão Num golzinho Motor de geladeira Atrás Lá no carrinho dele Cheio de galinha Tinha um porquinho Ele tinha umas terrinhas Pra cá Resumindo A história Ele botou Minha esposa Meus filhos dentro Aí ele conhecia Também até É coisa de Deus Chobra divina Ele conhecia O piloto lá Do reboque Falou Amigão Pode ficar tranquilo Aí ele deu o nome Da oficina Que ele ia levar o carro E assim foi É um sufoco E você com criança Você é adulto não Né Você dá seu jeito Joga o carro Dentro do mato Vai embora Mas cara Eu tava com o carro Todo pesado Né Trazendo tudo Que você imaginar Lá na Paraíba Isso já foi Eu voltando Para o Rio Mas no final Deu tudo certo E aí rapaziada Olha o chocolate Aqui A fábrica Da Cacau Show Aqui Tá vendo Enorme O mundo Uhul Salve irmão Caminhoneira ali Chamando ali Pessoal Linhares Que cidade Grande Comércio Aqui Indústria Auto Nossa É muita Muita coisa Aí como eu tava falando Pessoal Quando a palhuzinha Quebrou Aí trouxemos Pra cá Fiquei num hotel Lá na cidade Lá no centro Muito top Aí tem Aqui tem Concessionária Ronda Toyota Cidade Grande Shopping Center Linhares À direita A estátua Da Liberdade Havan É a loja Do carequinha Eu acho Bem bacana Essa estátua Aí Olha lá Eles fazem Uma base Incrível Muito grande Olha lá Bonita Bem bacana E aqui Pessoal Aqui é a saída Da cidade Linhares Esse é O viaduto E logo À frente Vem a ponte O último Radazinho Aqui de 60 Olha a ponte Aqui pessoal Olha o tamanho Dessa ponte Aqui Oh Coisa linda Olha lá Tá cheio PRF Linhares À minha direita Teve um ano Que eu passei Aqui Acho que foi Dezenove Foi Foi Dezenove Meus amigos Eles tamparam Aqui os dois lados Parou tudo Pente fino Em geral É Por isso Que é muito importante Né Andar É isso aí Espírito De motociclista Fala mais alto Em qualquer lugar Bora Vamos seguir Tem chão ainda Pessoal Salve rapaziada Joneiva Passando aqui Em Joneiva Pessoal Aqui à direita Ali ó Quando eu venho Pela 101 Do Rio Pra Paraíba Eu almoço Aqui ó Ó lá Top demais Tá pessoal E aqui a fazendinha Tá vendo É cheio de animazinho Aqui ó Ó lá Tem avestruz Aqui ó Avestruz aqui ó Ó lá galera Aqui ó Logo dois aqui ó Um casal Tá vendo Top Joneiva Tô próximo Já aqui Também Daquela Da pista dupla Né Ganhar ali Ganhar um bom tempo Ali Passar ali Também ali No monumento Ali do Da estátua De Buda Tô perto Também Show Pessoal São 10h50 Da manhã Parei lá atrás Lá pra tomar Uma água lá Comer um pedaço De barra de chocolate Que eu comprei na Bahia E eu pretendo Parar agora Só depois de Vitória Pessoal Tá Se Deus quiser Eu quero cortar Esse Esse perímetro Aqui né Pesado né Que é Serra Serra E Regiamento Cariacica Ali Entendeu Aí quero Quando eu sair Ali Já perto ali De Guarapari Aí eu devo almoçar Por ali De repente Na altura de Iconha Tá Ali eu tô tranquilão Dali pra divisa É um tirão só Valeu Então Eu vou aproveitar O máximo aqui Pra mim Passar esse perímetro Pesado né Hoje é sábado Muito carro na rua E quem conhece aqui Sabe como é que é Pessoal É muito carro É igual Quase semelhante Rio de Janeiro Avenida Brasil É por aí Show É muito radar Tá pessoal Muita atenção Radar de 60 Aqui no Espírito Santo É em cima do outro E é rapaziada Aqui ó Passou o perímetro urbano De Geneva Ai que maravilha A pista abre Então Bora aproveitar Não é a toa Que quando eu parei Pra beber aquela água O tanque Tava menos da metade Um pouco Já completei né Porque eu pretendo Dar uma pegada legal Agora É o que eu sempre falo Pessoal Caraca Qual o cara da moto No Corsa Meu Deus O cara foi O carro foi Entendeu meus amigos Então é o seguinte É o que eu sempre falo É o planejamento Tá Se planeja Entendeu Que a tua viagem aí Não vai ter Dor de cabeça Nenhuma Salve pessoal A segunda Maior estátua De Buda Do mundo Olha ela aí Pessoal Vou dar uma paradinha Aqui pra fazer Uma filmagem Nossa É muito grande Pessoal E bonito Hein Salve rapaziada Então Olá pessoal Hoje está lotado Sabadão Muito lindo A imagem Tá pessoal Pessoalmente Pessoalmente É muito mais bonito Tá A A estrutura Entendeu E ao lado dele São 15 Budas Pequenos Né 15 Ali tem uma cachoeira Eu prometo Que da próxima vez Quando eu vim Sentindo o nordeste Como é caminho Eu vou parar o carro Ou a moto E vou lá Registrar pra você Tá bom Mas se você que está vendo Esse vídeo aqui Quiser tirar qualquer outra dúvida Vai no Google E coloca aí Mosteiro de Buda Espírito Santo Ok pessoal Vamos seguir Fiz aqui o registro Vamos embora Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um salve para quem é de Vitória, hein, pessoal? Vitória, Cariacica, Serra. Meu grande abraço, meu irmão. Na garupa com o Março Alves, está passando aqui, ó. Valeu. O sol hoje aqui está uma beleza, hein. Está um só para cada um. 31 graus. Olha o cachorro louco aí, ó. Pessoal, logo ali na frente ali, à esquerda, Rota do Sol, tá? E à direita, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São Paulo. E para onde mais você quiser ir, meu irmão. Lá na frente tem esse trocamento aí, valeu? Eu vou pegar à direita, que eu vou para o Rio de Janeiro. Essas motocas aí é para final de semana tomar um banho de sol. Bora colocar essas máquinas na pista aí, pessoal. Moto na garagem não faz história, né? Eu encontrei subindo para lá, para mais de 50 metros e muito mais. Muita, muita galera, muita gente, pessoal. Porque aqui é tudo praia, né? Essa corte do sol aqui é linda, incrível. Deixa eu me manter aqui à direita. Aê, rapaziada. Esquerda, centro, praias, Rota do Sol, direita, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Bora? Vem comigo. Então é show, papai. Vamos embora. Tareia Sica, Rio de Janeiro. Tá começando a aparecer as placas do Rio. Tava sumida. Como eu falei, tá, pessoal? A pista é duplicada agora. Ela vai longe, tá? E mesmo ali, depois de ali, de Guarapari, ela abre, ela fecha. Pedação, tá? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala rapaziada Então, a direita O entroncamento aqui, ó BR-262 Belo Horizonte Olha lá galera, vai embora E aqui, ó Ela continua Né? Campos, Rio de Janeiro Aí pessoal, quem lembra aí, ó Do rei de flecha Aí ó, acabou-se Só ficou o esqueleto Pessoal, olha pra isso aí, ó Graças a Deus Então Vamos dar uma motocada agora Meio dia e vinte Que vai um lugarzinho bacana aí Parar pro almoço Pro rango E aí rapaziada Viu? Tô quase chegando aqui, ó Na entrada de Iguarapari Desde lá de Serra Toda duplicada É onde você corre, tá pessoal? Ganha tempo E a fome tá aumentando Eu queria almoçar mais ou menos ali na altura de Cachoeiro Meu pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em ti Ah, que saudade É Grande Roberto, né? Daqui lá Eu acho que dá 80 km 80 km, galera Mas se tiver algum lugarzinho na frente Uma comidinha na lenha Eu vou Eu vou parar Saco vazio Não para em pé, né? Pedágio a dois quilômetros É isso aí E aí pessoal Tá vendo? A fila aqui tá a quatro quilômetros, meu irmão Aí, ó Esse recapiamento aqui, ó Tô a 15 km aqui de Conha Meu irmão A fila é gigantesca Imagina que a galera que não almoçou é igual eu É, rapaziada Tem dessas coisas também, tá? Mas graças a Deus Botei no cantinho ali Cortei o maior pedação Tivesse de carro, meu Jesus Você vai ver a fila que tá aqui, ó Do outro lado, tá? É grande Eu vou deixar a câmera ligada Olha lá Começa ali, ó Você vai ver o tamanho dessa fila aqui Quer ver? É coisa de louco, rapaz Você tem que andar com uma castanha na moto Aí, ó Ó a fila, galera E é 15 minutos, tá? O amigo falou, ó 15 minutos cada lado Aí Só que a de lá tá pior, tá? De lá pra cá Tá três vezes isso aqui Vai, vamos lá Só ver, rapaziada Puxa Para comer Para comer E... Quer parar pra comer, não, é? Tem que comer, rapaziada Colocar essa moto onde, meu irmão? Comida caseira É aqui, papai É aqui É aqui É aqui, papai É aqui, papai É aqui, papai É aqui, papai É Vamos comer, vamos Cheio Salve, pessoal Igual uma água aí Muito sol, hein, galera Olha o céu aqui como tá Hã? Então, pessoal É... Como eu vou parar em campos Eu tô aqui já próximo da divisa Né? Espírito Santo e Rio de Janeiro É... Eu vou ter que ficar em campos ali O mínimo ali Mais ou menos uma hora Tem dois inscritos aí no canal Tá? Que eu vou dar uma paradinha lá Pra trocar uma ideia com eles No Motoclube Então, a minha previsão De chegar no Rio de Janeiro Será Mais ou menos Umas oito horas da noite Então, pra quem tava esperando Aquela imagem que eu iria fazer Aquele vídeo Não vai ter como eu fazer É... Cedo No pôr do sol Então, vai ter que ser a noite Às oito horas Oito e pouquinho Eu devo estar passando Na ponte do Rio de Janeiro Valeu? Fui Então Depois daquele rango Confesso que não é fácil, tá? Caraca, comi ali um... Um filézinho ali de suíno Uma farofinha ali de peco Comidinha bacana, hein? Vinte e um reais Vinte e um reais E ainda tinha uma sobremesa Com doce de mamão Ah, garoto Top! Parei no lugar certo É isso aí, rapaziada Agora Vou seguir aqui pra Rio de Janeiro Cachoeiro Cachoeiro Rio Novo É... Até a divisa Eu devo estar aqui Uma meia hora Até a divisa Show! Uns 40 quilômetros Até lá Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito, não é pouco não. Salve, salve pessoal. Divisa. Aê galera, divisa de estado, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Salve pessoal, divisa de estado, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Estou a 341 km da capital carioca, graças a Deus, até aqui me ajudou o senhor. Obrigado, meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tá vendo? Bem na divisa. Esse aqui já virou carcaça há uns 4 ou 5 anos. Meu Deus, olha lá, não tem nada aqui. Nem pra você quiser comprar um coco verde, nem pra você quiser comprar um coco verde, uma água, não tem nada, 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 vezes nada. Combustível só em campos, daqui a 60 km. KM 0 BR-101, vamos lá? Salve rapaziada. Então, pessoal, primeiro pedágio aqui, no estado aqui, Rio de Janeiro, 3 de 30, vai entender, né, galera? 3 de 30. O último ali no Espírito Santo, o último foi 1 real, 1 e 5. Fala, irmão, tudo bem? É, 3 de 30, irmão? 3 de 30. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, né? É, pai, eu quero ir ao Rio de Janeiro. É, ai, ai, ai. Paga aí, pai. 3 de 30, galera. Esse é Rio de Janeiro, bem-vindo ao Rio de Janeiro, né, irmãozão? O campo está a 20 km, pessoal. É um pedaço de cima do outro. Vai fazer o quê? É, eu quero. É, quero, por favor, pra mim. Um abraço, meu irmão. Bom trabalho aí. Valeu. Entendeu, pessoal? É isso mesmo, né? Olha o tamanho dessa coisa aí, ó. Meu Deus do céu. Olha aí. 30 metros. Ai, ai. Falou, meu irmão. Fala você. Então, pessoal. Saída de campos. Perímetro urbano ficou pra trás. Total. Aqui já começa as paisagens de montanhas, direção ao Rio de Janeiro. A previsão é essa aí, tá, pessoal? 8, 8 e meia. Na ponte Rio Niterói, Deus quiser. Não tô acelerando muito, tô tranquilo. Daqui a pouquinho aqui a picha abre, tá, pessoal? Então, é isso aí. É só pra registrar. É finalzinho de tarde. Temperatura super agradável aqui. 25 graus. O sol já se pôs. Tá escondido ali no meio das montanhas. Abasteci a moto. Tanque cheio. Me abasteci também, bebi água. Fui no banheiro. E eu pretendo parar aqui lá em Casimiro, pessoal. Vou dar uma parada lá em Casimiro. Beber outra água lá. E depois eu dou uma pegada até em casa. Show? Então, é isso aí. Principalmente quando eu chego ali já... Depois de Tanguá, né? Chegando por ali em Itaboraí. Ali eu não posso ficar devagar, né? Eu vou dar uma acelerada ali boa. Ponte. E lá no ferozinho da ponte eu vou descer pra acessar a Avenida Brasil. Já viu, né? Sabadão à noite. Brasil. É muita calma nessa hora. Mas graças a Deus eu conheço a área, né? Tá em obra. A Brasil. Principalmente ali depois da H.P. Vale. Principalmente ali atrás da H.P. Becat 있었a! O que é o que é que eu quero saber? O que é o que é que eu quero saber? Mas se você não quiser me dizer agora, eu acho que eu nunca sei Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secrets start in your heart, it's a slave But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks It's getting hard to talk to you and I'm the only one who speaks E aí rapaziada, eu não tô no aeroporto do Galinho não tá, aqui é a BR-101 mesmo, aí, é isso aqui meu irmão, o meu sonho é que um dia a BR-101 fosse do Rio, toda assim ó, olha lá, de Alagoas, Alipo, Subino, já tá quase isso aqui ó, mas igual isso aqui não tá não, aqui é um espetáculo, e com pedagiozinho de R$3,30 melhor ainda, porque você sabe que a pista não tem rachão, não tem buraco, não tem nada, Então meu irmão, olha esse porro do sol aí ó, é show papai? Sabadão, 5h40 da tarde, tô sentindo Rio de Janeiro, e você aí pensando, quando é que eu vou fazer uma viagem dessa? Meu camarada, faz o teu planejamento, eu não canso de falar isso hein, para de ficar de ano meu irmão, para de ficar de ano, que o tempo tá passando, o tempo voa, Aí tu fica de ano, aí chega lá na data, você joga pra frente, ah porque eu tenho que bater a laje, eu tenho que fazer a cobertura, para com isso meu irmão, tudo fica, nada se leva, O teu carro rapidinho é vendido, tua roupa é doada, teu sapato é doado, é meu irmão, a tua moto, essa que tá aí na garagem aí ó, é meu irmão, vai ser vendida muito ligeiro, O teu próprio amigo aí tá de olho nela, e vai pagar um preço lá embaixo, valeu? Tu sabe que é isso aí, então meu irmão, aproveita, ó, o dinheiro é teu, a vida é tua, a liberdade é sua rapá, tira tudo de um homem, Menos a sua liberdade, o seu direito de sonhar, concorda comigo meu irmão? Então ó, deixa o like aí ó, deixa teu comentário aí, ah ele tá empolgado, tô, mas é claro que eu tô empolgado, caramba, Três dias motocando, esse vinto na cara, esse capacete aqui ó, ó, já chorei, já gritei, já louvei a Deus, isso não tem preço meu camarada, Aí ó, tô a 120 por hora, aí é, isso é minha velocidade cruzeiro, tô numa Tayga 800, ah, mas eu não tenho uma moto dessa, Ah, qual é rapá, vem na tua rapá, vem na tua, porque em fevereiro eu vou numa Titã 160, lá pro Chuaia, vou lá pro fim do mundo, Terra do Fogo, e aí, eu vou numa 160, e o vão doido comigo numa Honda Beach, aí tu tá com uma 250 aí, e tá se lamentando, Ah, para com isso rapá, para, tu paga IPVA, entendeu? Tu paga, tu paga tanta coisa na tua vida, tu não vai juntar um dinheiro pra tu dar um passeio? Qual é meu camarada? Tá dado um recado hein? Gratidão a Deus por esse pôr do sol aqui ó, lindo, lindo demais, não vejo a hora de editar esse vídeo aqui, não vejo a hora, tá? Não vejo a hora de editar esse vídeo, e você ó, deixa teu comentário, mais uma vez eu te peço, só isso, só o teu comentário, valeu? Um abraço, meu irmão, daqui a pouco eu te chamo novamente hein? E é rapaziada, passando aqui em Rio Bonito, daqui a pouquinho, Tanguá, São Gonçalo, Niterói, aqui galera ó, entrada para a região dos lagos, Araruama, show? Vou registrar a ponte lá, Rio Niterói, E é rapaziada, direita, Itaboraí, esquerda, Niterói, Rio, graças a Deus, Pessoal, confesso que daqui a pouquinho eu tô passando em São Gonçalo, daqui a uns 15 minutinhos, Aqui não é diferente de São Paulo não, tá pessoal? Era pra mim ter até tampado a minha placa, porque é um risco que eu corro, entendeu? Eu tampar a placa, mas não tampei, deixa rolar, Deus é minha proteção, vai dar 8 horas da noite, Aqui ó, lá na frente, o que mais tem é ganso, entendeu? E eu vou filmar, não adianta querer tirar a câmera aqui do meu capacete, Pelo menos é uma coisa pequena, né? A tela tá apagada, Aqui já começa o movimento a ficar bem mais intenso, Entendeu? Apesar que os radars são poucos, entendeu? E dá pra ver, Principalmente ali entre São Gonçalo e Niterói, Mas vamos lá, Show? Itaboraí, tá pessoal? Daqui a pouquinho São Gonçalo, Depois Niterói e Ponte, Olha o M do McDonald's aí, ó, Tava com saudade, É isso aí, Chegar em casa, É 2,600, Redondo, É, Graças a Deus, É isso aí, rapaziada, Passei agora ali na Federal, Tava um agitado pra caramba, hein? Muito de carro lá parado, Já tô em São Gonçalo, pessoal, Olha, olha o movimento aqui, como é que tá, A minha esquerda aqui é o Shopping, Shopping de São Gonçalo, Bem pertinho já de Niterói, pessoal, Quem não tem a manha não entre não, hein? Pode ficar varejando aqui não, galera, Aqui é o ponto mais crítico, Aqui é essa parte aqui, tá? Da Niterói e Manil, Aqui em São Gonçalo, Tá vendo? Essas caídas aqui, ó, Pra direita, De vez em quando, Aqui os gansos montam aqui, E correm tudo aí, ó, Olha aí, ó, Olha aí, ó, Tá bocado aqui, Tá vendo? Olha lá, Cai tudo pra ali, ó, Entendeu? Então, atenção aqui total, Corredor, Fica varejando atrás de carro não, Que o próprio carro que tá na tua frente, Olha o Shopping aqui, galera, Lindo, né? Tem um circo aí, Tá bonito, É porque tá escurão, A minha direita, Já tá toda a Baía de Guarabara, hein? Pra quem não conhece aqui, Essa área, Olha lá, pessoal, Olha a ponte Rio de Niterói ali, ó, Olha lá, Isso aqui é a Baía de Guarabara, Pessoal, Aí, Primeira vez que eu tô chegando nessa hora, Assim, no escuro, Geralmente, Sempre eu passo aqui no pôr do sol, Aqui tem uns radazinhos aqui na frente, Passei ele, Eu vou manter a câmera ligada aqui, Só pra você ter uma ideia, Meu camarada, tá? O que é isso aqui? Rio de Janeiro, Não é pra Amado não, hein? Se você nunca veio aqui, Meu camarada, Se você, A cidade é linda, É maravilhosa, Realmente, Mas se você vem dar uns passeios aqui, Vai com quem conhece, hein? E não segue GPS, não, GPS vai te colocar numa enfurada aqui, Não vem com GPS, Principalmente o ex, Principalmente ele, Tá? Aqui é o bairro Gradim, Aqui é a minha direita aqui, Onde tem aqui aquela escola aí, A Porto da Pedra, Lá pra dentro, Gradim, Porto da Pedra, E logo à frente, Niterói, Opa, Radar de 90, Aqui, Lá ao outro lado, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Eu não sei como é que tá ficando a imagem aqui na câmera à noite, Apesar que essa câmera aqui, Ela tem aquele sistema, né, De, De você gravar à noite, Mas não coloquei, Eu tenho tempo pra isso agora, Deixa rolar, Deixa nos comentários aí, Se a imagem ficou boa, hein, Ponte Rio Niterói, Fluxo bom, Oh, maravilha, Também essa hora, 8h10, Show! Salve, rapaziada! Ascessando aqui a Ponte Rio Niterói, pessoal! Enfim, A Ponte Rio Niterói, Graças a Deus, Nem acredito! Sensação boa, né? Ali a Praça de Pedágio, ó, Tá vendo? De quem vem de lá pra cá, Pra Niterói, ó, Aqui estou eu, galera! Rio de Janeiro, 13km, Pessoal, Sempre eu gosto de frisar isso aqui, tá? É... A Ponte, O Radar é 80km, pessoal! E você não pode dar mole, tá? É 80km! E vou manter a câmera ligada, Com certeza, aí tem um monte de inscrito aí, E você também que está vendo esse vídeo aqui, ó, De repente, nunca passou aqui, tem alguma dúvida, Só pergunta aí, valeu? Que eu vou esclarecer a sua dúvida aí, A dimensão da ponte, A extensão dela são 13km de ponta a ponta, Valeu, pessoal! Olha a Baía de Guanabara aqui, ó! Muito navio aqui, muito barco, Quilômetro 324! É isso aí, rapaziada! Vem comigo! Olha a Baía de Guanabara, Que coisa mais linda aí, ó! O Aeroporto Santos Dumont, É ali, pessoal, tá vendo? Aquelas luzes ali, ó! Ali é o Aeroporto Santos Dumont! Eu dou uma paradinha ali, Pra falar com o meu filho ali, agora, Avisando que eu estou chegando, Graças a Deus! Aí, subiu dois aviões aqui, agora! Não esqueça, hein? 80! Limite máximo! Tô ouvindo aqui uma pancadão aqui, Meu irmão! Que felicidade, meu Deus! Baía de Guanabara, pessoal! Lá na frente e lá à direita, Ilha do Governador, Aquelas luzes lá, Grandona lá, tá vendo? Ali é onde tem o aeroporto, O Galeão, Internacional do Rio de Janeiro! Aqui eu tô no vão central, pessoal! Vão central da ponte! Chama de vão central, Por quê, né? É a parte mais alta, Os navios passam ali, Olha o Cristo Redentor, Não vai dar pra ver, não! Bem pequenininho lá, Cinza! Pão de açúcar, Tá lá também! É porque na ponte, Não dá pra se virar muito! A minha esquerda ali, Tô do centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, Tá naquele meio ali, ó! Tô descendo, Vão central da ponte, galera! Opa! Oitenta e quatro não! Tem que ser oitenta! Não se empolga não, meu irmão! Fica tranquilo aqui, cara! Ó, tudo câmera aqui, pessoal! Tá vendo? Cheio de câmera aqui, ó! A minha direita, Vai lá! Aqui é muito bacana, Chega aqui a tardinha, Igual o ano passado! Aqui mesmo, Peguei o porro do sol lá, ó! Lindo demais! Meu avião aqui, ó! Top! Ficou top demais o vídeo! Tá aí no canal, tá, pessoal? E aí, meu cabarada! Um salve aí pra você aí, ó! Muito grato você tá acompanhando aqui Esse vídeo aqui, hein! Saindo aqui da ponte Rio Niterói, Acessando a Avenida Brasil, galera! Aqui, Aqui você tem que chamar bonito, hein! Não mocega, não, meu irmão! Região Serrana, São Paulo, Rio Santos! Bora! Fim da concessão! Chega de pedágio! Daqui a minha casa, rapaziada! São meia hora, tá? Barra Madureira, Campo Grande! Olha o cachorro louco lá, Como é que vai? Continuando aqui, pessoal! A direita, Vigário Geral! Vigário Geral! Nova Iguaçu, São João de Meriti! Lá na frente, tá? Saída aqui, ó! BR-116, Dutra! Rio São Paulo! E aí, meu papai? Depois de rodar 900 km, Ainda pegar um corredor aqui, ó! E aí? O que que tu me diz? Quer ter as meninas, Não entro não, Viu, papai? Não adianta! Aqui funila tudo! Sabadão! Sabadão! Aí, ó! Muita atenção, ó! Essa rapaziada aí, ó! Tá vendo? Fica atravessando! Parou tudo! Vou por aqui, por cima! Não é fácil não, tá, rapaziada? Angra do Reis! Pessoal, passando aqui em Guadalupe! Guadalupe! A minha esquerda tá o shopping aqui de Guadalupe! Tudo isso aqui é obra, tá, pessoal? Aí, ó! Só que não sai nem do canto, pessoal! Essa obra aí, ó! E vamos coxurando aqui no corredor, tá, galera? É o carro da batata! Tá carregado, hein? Sabadão! Olha lá! Então, galera! Eu vou... Rapaziada! Eu vou dar uma paradinha Daqui uns 5 quilômetros Tem um posto ali Tem um Shell Eu vou abarticelar a minha moto Já pra deixar ela abastecida Olha como tá! Quase na reserva já! Então... E vou tirar a câmera, tá, pessoal? Salve, pessoal! Graças a Deus Morto em casa Cheguei com segurança Do mesmo jeito que eu saí Tá aqui, ó! Aí! Do mesmo jeito que eu saí Tá aqui, ó! Tá um doido aqui em cima de mim Cheguei, cara! Calma aí, cara! Calma aí! Calma aí! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí! Pera aí! Tá bom, pera aí! Tá vendo, pessoal? É assim, ó! Quando eu viajo é assim! Quando eu chego é essa loucura! Vamos lá, rapaziada! Então! Graças a Deus A máquina Tá imunda, pessoal! Tá suja demais! Tá? Tá podre! Mas Quero mostrar aqui a vocês Quanto foi que Eu rodei O trajeto Lá da minha cidade Até Aqui A minha casa, pessoal! Vamos lá! 914 quilômetros, pessoal! Tá! 914 quilômetros Eu saí 6 e meia De Teixeira de Freitas Rodei quase mil km, pessoal! Tá! Cheguei essa hora também Porque o trânsito Meu Deus! Tava muito pareciga E... Aqui Eu rodei 2.602 2.602 Foi a distância Lá da casa Né? Da minha tia Na Paraíba Até a minha casa 2.602 Entendeu? Então, pessoal! É... Em breve Vou fazer o vídeo Sobre gastos Tá? Sobre o consumo Da moto Sobre os imprevistos Sobre... Entendeu? O que eu posso fazer Para melhorar Nas futuras viagens Tá bom? Então... São 9 horas da noite Vou tomar agora Um belo banho Vou comer alguma coisa Tá? Vou soltar Uma bolsa Que tem aqui Com alguma coisa Que eu trouxe Tá? Ó... Do jeito que eu Marrei Chegou aqui, pessoal Aí, ó Não tive problema Problema nenhum Né? Problema zero Graças a Deus A corrente Como sempre, ó Nem afrouxou, pessoal Olá, pessoal Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite Não sei que hora Que você está vendo Esse vídeo Aqui está a máquina, pessoal Tá? Mas, primeiramente Eu quero agradecer A todo mundo Tá? A cada um de você Que viu Todos os vídeos Todos os episódios Tá? Dessa websérie Nordeste 2023 Ok, pessoal Então Salve pra você Gratidão Tá? Quero agradecer A cada um de você Que estava aqui Sempre aqui no canal Tá sempre aqui presente Você que comentou Os meus vídeos Tá? Você que fez A sua pergunta Você que está Preparando a tua viagem Agora pra Final do ano Pessoal Vamos lá É... Ao mesmo tempo Quero te convidar Tá? Pra... A nova websérie do canal Ela será em fevereiro Pessoal Vamos pra Ushuaia Vamos pra Ushuaia Os preparativos Já começam agora No próximo mês No próximo mês Em novembro Na verdade Já começou Um ano Né, pessoal? Mas os detalhes Vai começar agora Em novembro Tá? Então vou deixar aqui Ó Pra você aqui Ó O meu Instagram Faça sua pergunta Faça sua pergunta Tira tua dúvida Se você chegou agora No canal Seja muito bem-vindo Salve rapaziada Então Essa nova websérie Do canal Ela vai começar Em fevereiro Tá? Na quarta-feira De cinzas Tá? Quem vai comigo É o Alex Rocha O doido é doido Essa máquina aqui Não vai, pessoal Tá? Ela foi pra Uatacama Ela fez agora O Nordeste Então A resposta agora É diferente Eu estou indo Em uma moto De baixa cilindrada Numa Honda CG Titan 160 E o Alex Rocha O doido é doido Ele tá indo Em uma Honda Bish Muita gente Vai dizer que é loucura Que é isso É aquilo Pessoal Vejam Os vídeos Outro detalhe Tá? Segue lá No Instagram Pessoal Segue lá No Instagram Por quê? Porque a viagem Vai ser toda Ao vivo No Instagram Todo dia Todo momento Toda parada Tá? Vamos Tá sempre postando Ao vivo No Instagram Aí os vídeos Só lá depois De março Entendeu? Abril Que eu vou começar A colocar aí No canal Aqui pra vocês Tá bom? Então é isso aí Pessoal Fica aqui o convite Tá? Muito obrigado Mais uma vez Tá? Gratidão mesmo Ó O teu like Né? O teu joinha O teu comentário Isso é muito importante Porque o YouTube Vai ver Que o conteúdo É bacana Ele vai começar A divulgar Pra mais pessoas E vai recomendar Os vídeos Então pessoal Não tem pix Não tem nada Disso Não entendeu? É só Você Compartilhar Comentar E deixar o teu like Aqui no canal Ok? Mais uma vez Pra quem não conhece Tá pessoal? Eu costumo fazer Meus vídeos Sempre aqui Tá? Aí logo aqui A frente Aqui é a prainha Né? Prainha Depois daquela curva Lá vem A praia de Grumari Né? E logo aqui atrás Tá a praia do Recreio dos Bandeirantes Barra da Tijuca 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 E logo aqui atrás